Páscoa é a celebração da vida, a certeza de que cada passo só pode seguir nessa única direção. É o reconhecimento daquele que caminha contigo nesta trilha de quietude e graça, navegando nas águas calmas e cristalinas do teu ser. É a memória da eternidade em ti, aonde a paz da mente revela a visão unificada do amor que dura para sempre. Nesta Páscoa te oferecemos o nosso lar, um espaço destinado a mergulhar no coração de tua natureza divina. É tempo de renascer.